Eu falo pra você, eu também não me vejo longe dos programas. Eu já é que nem fosse um... não é que nem fosse, é um vício. Eu já me aviciei em fazer programa. É como se fosse eu e a cocaína. Então nós somos três pessoas em uma só. Eu, a cocaína e o programa. Quando eu me descobri que eu era gay, eu tinha 17 anos, eu fiquei com o cara, o cara foi falar no tempo... Isso pra eu no barro inteiro que eu tinha ficado com ele. O meu pai conversou comigo, me agrediu, ele conversou, mas depois ele me agrediu. Aí ele pediu pra eu ir embora da casa dele, fiquei durante dois dias na casa dele. Depois eu fui embora da casa dele. Eu mudei demais, eu saí de lá, eu era outra pessoa. Eu era o João, eu não era a Jô. Hoje eu tenho mais capacidade de lutar pelo que eu quero do que antes. Antes eu vivia conforme as pessoas queriam. Hoje não. Eu faço o que eu quero, faço nada que eu não quero. Então quando eu fui pra casa da cafetina, eu queria fazer tudo certinho. Até o programa eu queria fazer certo. E não foi o que aconteceu. Eu fazia o serviço de casa, fazia comida. Porque eu trabalhei num restaurante, então eu sabia cozinhar. E eu ficava lá, eu limpava a casa, fazia comida, ia na rua recolher o dinheiro. Eu não ficava na rua. Quando eu fui pra rua, que eu fui fazer um programa, o cliente me agrediu e eu agredi ele, eu fui preso. Aí é que a gente aprende, né? A cadeia, querendo ou não, ela é uma escola. Você aprende ou a malandragem, ou você aprende a andar certo. Porque lá tem todas as regras que aqui fora não tem. O homossexual numa cadeia, como muitos batem aí no peito, é rainha. Não é rainha. É tirar do proveito. É uma via de mão dupla. Você dá pra receber. Se você não fizer algo por alguém, você não recebe algo em troca. Mesmo que você não espere. Eu espero sim. Que um dia o meu pai chegue e pegue bem e pegue desculpa, né? Só que assim, uma vez ele ligou pra mim, eu tava conversando com ele. E eu falei pra ele, né? Eu toquei num assunto, né? Porque eu já tava aqui em São Paulo. Ele tava lá na sala e eu falei pra ele, ó. Eu sei que o senhor não vai me desculpar agora. Mas, onde o senhor me pôde desculpa, eu desculpe o senhor. E ali eu vi que ele começou a chorar por as coisas que ele tava falando pra mim. Ele não me pediu de desculpa, mas eu vi que ele tava começando a chorar. Eu vi que dentro do coração dele, ele senteu um aperto. Na época que chegou um menino daqui de São Paulo, lá do interior de Jundiaí, lá pra Maceió. Aí ele alugou uma casa, que ele alugou lá do outro lado da rua. E ali ele se brigava todo final de semana. Aí eu conversei da minha vida pra ele e ele falou, ó, cara, eu sou de São Paulo. Se você quiser ir pra lá, eu te levo. Aí ele comprou a passagem dele, a da mulher dele. E a minha e nós veio pra São Paulo. Eu vim pra Cracolante, ó. E eu vi um documentário do Profissão Repórter. Eu tava assistindo. Eu fiquei com dó. Aí minha mãe falou assim, se você não parar, você vai ficar igual a eles. Eu falei, você quer saber, eu vou lá pro Pacracolante. Você falou pra ela? Aham. Ele falou assim, eu duvido você ir pra Cracolante. Falei, pois eu vou. Eu vi o jeito que eles tratam as pessoas que estão ali dentro. A falta de respeito. E a gente se joga quando a gente usa crack. A gente não tá nem aí pra tomar banho. A gente não tá nem aí pra comer. Ninguém tá nem aí onde vai dormir. Se vai dormir. Eu já cheguei a fumar em uma noite. 900 reais. Como que o corpo reage a isso no dia seguinte? É, não reage. É uma morte. É um apagão. Então? A gente fica com o metabolismo aceleradíssimo. A gente fica ruim. A gente fica se sentindo sufocado. Porque a gente não tem escolha. Enquanto a noite não acabo, eu tô usando cocaína e fumando cigarro. Eu tô lá com sono na praça. Pelo metabolismo pela praça. Com fome. E aí eu penso. Poxa, bem que eu podia ter deixado 20 ou 10 reais pra eu ter comprado uma mamita. Alguma coisa pra eu comer agora de manhã. Mas não deixei nada. Então assim, querendo ou não, isso é um arrependimento. E a gente, um cliente e outro. O cliente perguntava quanto era o programa. Eu falava, ah, é 100 em uma hora. Aí eles me levavam pro hotel. Só que ali a gente já tava com os bolsos de cocaína. E eu não sabia. Eles começavam a cheirar. E eu tinha curiosidade de saber o que era aquilo. Só que eu não perguntava. Ele olhou uma vez pra minha cara, um cliente meu, e falou. Você cobrou seu, uma hora eu vou te pagar. Se você cheirar, dou 300. Aí eu comecei a cheirar. A primeira vez. Já aqui em São Paulo. E aí eu fui me acostumando. Fui me acostumando. E aí tô eu. A viciada na cocaína. Quanto eu gosto? Tudo aquilo que eu tiver no bolso. Se tiver 300, 300. Se eu tiver mil reais. Eu virar a noite cheirando. Eu virar a noite cheirando. E acabo o dia do outro dia seguinte cheirando. Aqui a gente não impõe que eles vêm pra cá. Eles têm que parar de usar droga. Se faz programa. A gente não fala. Olha, tem que parar. Então, eu acho que aqui é um local de aceitação. E faz diferença. Pra essas pessoas, elas serem aceitas. E então, pra gente, todo mundo ali é morado de rua. Todo mundo ali é vagabundo. Todo mundo ali rouba. A mulher vê a gente de longe. Já bota a bolsa. Que é de lado. Na frente do ombro. Abraça a bolsa. Quando é que o celular. Ela tá com o celular na mão. Vê a gente. Bota na cintura. Abaixa a brusa que tá com ela. E passa. E olhando pra trás ainda mais. Só que assim. Poxa, eu fico pensando no meu pensamento. Se ela tá pensando que eu vou roubar ela. Eu não vou roubar ela. Se ela tá vendo que eu tô sem celular. Tá pensando que eu vou roubar o celular dela. Eu vou pôr meu celular na mão. Pra ela ver que eu não vou roubar ela. Pra ela não ter medo da gente. Eu sempre faço isso. E aqui acaba virando um espaço. Que muitos falavam pra mim. Carme, aqui é minha casa. Logo, faz uma diferença. Na vida dessas pessoas. E até quebra aquele ciclo, né? De eles saírem do serviço. E ficarem na rua. Por exemplo, onde eu moro. Nós somos em oito gays. Oito trans. Oito homens loucos de peito. Porque somos todas loucas. Fim de semana tá todo mundo endoidando. Muita cachaça. Muita droga. Muita briga. Muita panela que a voa. Muito barraca que é desmontada. Muito querer bater no povo do Rapa. E a gente tem que se unir. Muitas das minhas amigas trans ao meu redor. Só me consideram trans. Porque eu falo. Porque eu só não falo. Ela cheguei a essa gay aí. Você chegou a usar alguma coisa de silicone já ou ainda não? Não. O meu é hormônio. Hormônio. Ainda não. E nem vou colocar. Eu sou contra o silicone. É, por quê? Porque eu acho uma mutilação. E eu vejo tanto discurso de luta por igualdade e liberdade. Eles querem impor um padrão de beleza num mundo onde não existe padrão. Se não fossem as críticas dessas pessoas, se não fossem as críticas do meu pai, hoje eu não tinha conhecido o mundo como eu conheço hoje. Eu não tinha amadurecido. Eu não vou negar que eu sinto um pouco de ódio assim ainda do meu pai. Ele não aceita ainda. Ele já falou pra mim. Aqui em São Paulo já. Já liguei pra ele. Ele já falou pra mim que não aceita a minha opção. Mas ele fala que respeite. Ele só fala que não quer eu perto dele. Ou seja, lá no bairro que ele está morando. É um pouco de ódio. Então quando eu vim aqui, que eu aprendi a cortar pano, que depois eu aprendi a costurar na reta, depois eu vim aprender a costurar no overlock, que eu consegui fazer uma, algo pra mim, que eu falei, não, fui eu quem fiz. Já teve outro valor. Antes eu passava o dia todo dentro daquela praça. Eu vou falar pra você, é cansativo, é indioso, ué. Só que eu gosto de estar lá. Eu me sinto bem lá naquela praça. Só que assim, quando eu conheci aqui o projeto, eu comecei a ficar vindo. Foi a Ju que trouxe, eu pra cá. Aí eu comecei a ficar vindo, comecei a me tomar com as pessoas, comecei a fazer amizade. E gostei, né. Querendo ou não, a gente também é uma família. Essas são as duas retas que a gente começou o projeto. Que foi as duas máquinas que deu início ao coletivo, esse projeto de direção de renda. E aqui eu acho que a parte mais importante também aqui do coletivo é o nosso rádio. Porque a gente pensar em música, né, o quanto que tem que ter música no ambiente. Essa população tem uma coisa muito relacionada com música, né. Então a gente tá sempre com o som ligado. Hoje mesmo eu tava na casa da dona Carmen e ligou um cliente meu falando que tava gostando de mim. E cara, eu vou falar pra você, mesmo no meu coração, não me deu nada. Gostou de falar da vida? Dá um muito.